E aí galera, beleza? É, voltamos aqui Segundo episódio Criação do personagem aqui com vocês E vamos criar tudo junto aqui Eu tô com o nariz um pouco zoado Então minha voz está um pouco É mais espanha, vamos dizer assim Então algumas pronúncias vão sair estranhas Mas vamos lá Colocar primeiramente o nome aqui Do personagem Beleza Escolher a cor aqui dele Escolher um pouquinho, tá muito branco assim, tá bom Músculo Normalmente eu deixo o peso igual eu aqui Que eu sou mais ou menos isso aqui Músculo eu deixo aqui no meio Definição de músculo também Pra ficar bacaninha, mais ou menos aqui também Beleza, vamos passar um pouquinho E aí Músculo eu deixo aqui no meio Vem, vamos lá 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.